Um esforço maior, mas penso que é uma das melhores atividades que se pode ter em este lugar. Enredear a montanha involucra um desafio em curto prazo. Isso é, todo o esforço, todo... Bom dia, mais um dia começando de passeios por aqui. Hoje a gente vai no Salar de Tara, que pra muitos é o passeio mais bonito da região. Eu não sei se a gente comentou anteriormente, mas a época aqui é de inverno altiplânico. Isso quer dizer que tem muita chuva, não é bom. Se você puder evitar vir aqui entre janeiro e fevereiro, é melhor. Porque muitos passeios acabam ficando fechados por conta disso. Inclusive a gente deu sorte que a gente tá pegando o finzinho dessa época. Os passeios começaram a funcionar novamente. Mas, por exemplo, termas de Puritama, que a gente queria muito fazer, a gente não vai conseguir fazer por conta das chuvas que acabaram tendo ultimamente. A gente acabou de chegar aqui na estrada pra subir pro Salar de Tara e tá tudo fechado. Na verdade o Gui explicou pra gente que essa estrada, por ser um pouco alta, ela demora um pouco mais pra digelar. Então tem que esperar a polícia liberar, autorizar a gente a passar aqui na estrada. Então enquanto a gente tá esperando, a gente vai aproveitar pra tomar o café da manhã, que é incluído no passeio. Como a gente comentou, os passeios da Flávia Bia, eles são inclusos café da manhã e almoço, dependendo também da quantidade de horas do passeio. Esse como começa às 8 e vai até às 16 horas, tem café da manhã e almoço incluído. A ideia é que vocês agora começam a descer andando para essa área e eu posso seguir com vocês para ver qualquer tema de segurança em vocês. Chegamos enfim ao Salar de Tara, esse visual lindo, essa paisagem maravilhosa. Agora a gente vai ter um momento de contemplação e logo em seguida a gente vai almoçar por aqui com essa vista incrível. Voltei! E aí, será que vocês estão conseguindo me escutar? Tá uma sonzeira aqui onde eu tô, mas eu queria explicar porque a gente não finalizou o vlog lá do Salar. A verdade é que a gente não conseguiu finalizar o vlog por motivos de sorote. Sim, ontem a gente ficou super bem, mas hoje, mais precisamente depois do almoço, a gente começou a passar mal. O Fabiano começou a passar mal primeiro e eu, quando tava voltando já na van, caminho aqui pra São Pedro, comecei a ficar muito, muito enjoada. Então a gente chegou no hotel... Não, mas peraí, fala de maneira, passar mal, parece que ele tava morrendo. Passar mal sim, todo mundo tava te perguntando. Só tava com a dozinha de cabeça, tranquilo. Mentira, todo mundo perguntando pra ele. Nossa, você tá bem? Nossa, você tô bem? Porque na cara dele tava, tipo, estampado que ele tava morrendo. Tempo Rila, dozinha. Verdade, verdade sim. Não veio com essa não. E eu fiquei muito enjoada na volta também. Então a gente chegou no hotel, tomou um remédio, deitou, esperou passar essa sensação. E agora a gente tá de volta aqui na Caracoles, mais precisamente aqui no El Toconar, que é um restaurante. Pedimos uma pizza, vamos jantar por aqui e depois a gente vai procurar algum barzinho pra experimentar pisco, que é uma bebida aqui da região. Então pessoal, só queria dizer que eu não passei nada mal, assim que ela tava falando. Foi só dozinha de cabeça de nada, né, altitude. Enfim, a gente pediu uma pizza aqui no El Toconar, tem de tudo, sanduíche, comida. A gente pediu uma pizza, meia marguerita e meia com carinha de queso, né, com carinha de boi, né, vamos ver se tá boa. E essa pizza custou 8.500 pesos, dá uns 40 reais pra ele. A gente até ia num barzinho ali, no Barros Café, na verdade Barros Restaurante, tem Barros Café e Barros Restaurante. Quem indicaram, falaram que era super legal, animado e realmente parecia ser bem animado, mas tava muito cheio, tinha uma fila de espera gigante. Então a gente desistiu, de repente meia manhã, mais cedo, não sei. Mas a gente vai agora numa sorveteria que eu quero mostrar os sabores pra vocês. Saca só, nunca vi nada igual. E eu escolhi de rica rica, que eu olhei no Google, é uma planta, não sei que planta é, e vamos ver. É uma planta medicinal, rica rica. É azedinho, tipo uma fruta cítrica, um limãozinho. Eu experimentei esse, gostoso. É, tipo um limão mesmo, gostoso. E eu, já que eu passei muito, muito mal hoje, quase morri, né Vini, peguei de urra de coca. Deve ser uma delícia, deixa eu ver. Nossa, parece pegar um chá amargo, misturaram leite, gelaram e virou isso aqui, não gostou muito não. O rica rica é bom. Tem vários sabores, vocês viram, muito legal essas sorveterias. Vale a pena você dar uma experimentada, mas não pega urra de coca não. Bom dia, mais um dia frio, fui aqui. Nossa, tá ventando bastante. Muito bom. Hoje a gente vai conhecer as marinas altimurânicas e também as piedras croas. A gente saiu lá de São Pedro mais ou menos umas seis e meia, né? Certo, é entre seis e seis e meia, né, que eles pegam a gente. É, e agora a gente vai percorrer mais ou menos duas horas de carro até chegar na primeira parada, né? Foi escrito duas horas, duas horas. É, já percorremos, né, quase duas horas. Você tava dormindo, né, a gente vai tomar café e depois vamos seguir o passeio. É isso aí. Primeira parada, na verdade, na segunda a gente parou o primeiro pra ir no banheiro. Na laguna muito rápido, eu tô achando aqui menos frio do que na primeira paradinha. Mas tem muito frio nas mãos, né? Na verdade, todos, quase todos. Menos a laguna escondidas que é mais quente, mas a mão chega a doer, então tem alguma louva de verdade. Eu trouxe tão dor de pouco aqui, tô sentindo que embaixo do sol tava sozinho, tem? É aqui que a gente vai fazer o nosso café da manhã e aí na sequência a gente vai seguir pra outra parada. Não sei se é a próxima é a praia das ruas. Acho que primeiro pé das roas, depois lagunas altiplânicas. Acho. Vamos conferir daqui a pouco. Bom, agora a gente chegou aqui no virante que a gente tem basicamente quatro gramas de três coelhóis. O salário de tarde, o salário de tarde, o salário de tarde, o salário de tarde e as outras ruas. E, por isso aí, a gente não pode conhecer a gente, a gente tem as ruas. O salário de tarde, o salário de tarde e a gente tem as ruas. Fizendo um Kitesurf, né? Kitesurf, não. Há o salário de tarde, é, nada não, é. E daí a culidade aqui vem que, ananda que recebeu um monte de wheels, realmente não zu Karena, mas são fechadas pra gente 100km antes, mas não conseguem entender a gente tudo lá. Chegamos aqui nas lagunas altiplânicas Já passamos ali pela Laguna Minique É isso, amor? Você lembra? Acho que é isso E agora a gente está na Miscante Infelizmente a gente não pode chegar perto da água Por conta da preservação Então a gente tem que seguir aqui por essa trilha Marcada pelas pedrinhas E aí, como é que está se sentindo? Pô, cansado Não tem ar esse lugar Tá vendo? Para quem disse que eu estava mentindo Olha como ele fica Com um pouco de altitude, morrendo É que eu tenho bem o kit também, né? Por isso, só por isso Mas eu também tenho um monte de problemas respiratórios E estou aqui, ó, firme e forte Mas aqui o ar é assim, né? É pela metade Nossa, não sei Mas estamos aí Firme e bem forte Toda vez que a gente passava aqui na Caráteres A gente ficava namorando um restaurante especial Que é o Lola A gente ouvia que o som saia de dentro E a decoração toda alternativa E a gente tem que ir lá um dia A gente tem que ir lá um dia E a gente acabou escolhendo hoje Que é um dia especial Aqui no Chile é dia dos namorados Então a gente resolveu vir comemorar aqui no Lola Conhecer o cardápio deles Ver o que tem de gostoso E vamos jantar por aqui E o mais legal aqui do Lola É que tem vários ambientes A gente está nessa primeira parte E depois uma outra parte Que tem um palco Vai ter algum show, uma cantora Depois tem uma parte aberta Tem um terraço E cada parte vai ser com uma pegada diferente Com uma decoração diferente Sensacional esse restaurante E a parte aberta tem a pé DJ também Verdade, verdade Vamos ver se a comida é tão boa também Bom, eu não resisto a uma massa fresca Se eu vejo no cardápio que tem massa fresca Eu resisto a um pedido Eu sempre acabo pedindo E aquilo foi diferente Eu escolhi um raviolon A bolonhesa Com queijo parminável Um ravioli, né? É um raviolon Porque ele é gigante Ah, ok Ele é pequenininho Ele é grande Bom, meu peito é uma chale Lombo Com fettuccine Com molho indígena One canary Tem pesto Tem tomate E queijo de carne Um pesto bom A comida estava ótima E pra mim Na minha opinião Foi o melhor prato que eu comi até agora na viagem Pra você foi também? Com certeza Muito obrigado Aqui o adobo Pra mim gostei do adobo É, também estava bom Agora eu pedi de sobremesa Uma torta de três leite Tinha no México também Eu experimentei a doa aí E podia ir aqui de novo Temor se desborda E cai com o manancar Fala pessoal Último dia aqui em São Pedro de Atacama A gente tirou o dia pra levantar um pouquinho mais tarde E pra conhecer um pouco mais o centro Pra conhecer um pouco mais a cidade Na verdade Essa não era a ideia A ideia era ir hoje Nos termos de Puritama Mas infelizmente O passeio tá fechado A vida já deve ter comentado com vocês Que principalmente janeiro Fim de dezembro Janeiro e fevereiro É o inverno altplânico Aqui em São Pedro de Atacama E aí é uma época que pode chover E esse ano choveu Choveu bastante E o termo de Puritama Foi um dos lugares Que ficou bem afetado E aí a previsão de renda E o local Cerca de dois meses Pra passar pra gente Enfim Perdemos o passeio de hoje A gente tirou pra conhecer mais a cidade Estamos aqui Seguindo a indicação De uma seguidora No Barros Lá dos restaurantes Também é super indicado Porque ele é uma comida boa E barata Realmente o cardápio assim Tá um pouco mais abaixo Do que a média dos outros Que a gente põe pelo menos Por exemplo Eu pedi aqui agora Uma pesadilha Com a bora de carne E aí custou 5 mil pesos Cerca de 25 reais E isso é um bom preço A gente põe em outros Onde a média de perto Por pessoa E aí de 40, 50, 60 reais Então realmente Saber de Atacama Não é um lugar muito barato Pra você comer Na versão de opinião Por exemplo Que a gente põe no México A gente põe na Tailândia Até comparado com o Brasil Depende do meu lugar Mas não achei Dos lugares mais baratos não E a Bini pediu o que? Um espaguete do N Que também foi indicação Da mão da seguidora Eu pedi uma coca normal E me mandaram uma coca zero Na verdade É muito difícil Coca normal Porque o girante normal Sem ser sério Sem ser light Não sei porquê Na verdade Eles são bem cuidadosos Assim com a saúde E mesmo Um, principalmente o outro Que eu consegui Uma coca normal Ela vinha com uma super tarde Assim falando Alto índice de açúcar Então é algo assim Comum aqui já dele Sabe? Você normalmente vai pedir Uma coca normal E é possível Que vem com uma certa E é isso pessoal Mais uma viagem Chega ao fim Estamos aqui no aeroporto de Calama Indo embora Para São Paulo Se você tem dúvidas Você deve vir para o Atacama Não tenha dúvidas O lugar é sensacional Passeios que você realmente Não vai esquecer Para o resto da sua vida Então é isso pessoal Qualquer coisa Que a gente não comentou Aqui nos vlogs Vai lá no Viajeoseumundo.com Vai estar lá Tudo detalhado Bem explicadinho Bom Então até a próxima viagem Tchau, tchau Tchau